Olá, tudo bem? Sou o Fábio Soler, idealizador do curso Massoterapia 5 e 1 e hoje eu vou falar para vocês sobre o nosso cronograma e por que você deve sim fazer a nossa formação pois nós temos pontos de diferenciação que é muito eficiente para você atuar no mercado profissional e também poder ajudar pessoas, ok? Então o primeiro passo, estou com o meu tablet aqui, o cronograma você pode entrar no site e conseguir visualizar ele também então para mim ficar similar ao que você vai ver no site quando você conectar para ter mais informações sobre o nosso vídeo-aúdio hoje, que eu vou estar falando sobre o cronograma eu vou seguir o passo a passo da mesma forma do cronograma que está na internet, ok? Bom, primeiro nós entendemos no nosso curso, que é um grande diferencial, como que funciona a anatomia humana relacionada à massoterapia então é diferente de você fazer aulas de anatomia, cursos, etc e tal mas que não está interligado, filtrado, direcionado para massagem terapêutica e também estética, ok? Então temos toda essa interligação, como já mencionei depois entendemos como que é o ganho de massa muscular, que é o trofismo como que é o ganho de metabolismo, como que funcionam os metabolismo dos organismos o aeróbico e o anaeróbico depois nós fazemos uma anamnese específica sobre como atua com a massoterapia fazendo as histórias da molesta pregressa atual tendo o diagnóstico massoterapêutico porque no nosso curso a gente não fica simplesmente trocando receita começa duas vezes aqui, três vezes ali não, na minha formação, você aluno vai ter uma anamnese, uma ficha de anamnese detalhada que você vai fazer uma consulta em massoterapia e nessa consultoria você vai avaliar os tecidos a ser trabalhado e com as técnicas de tecidos moles que cabem à massoterapia você vai poder trabalhar e atuar com grande eficiência então ali, entendemos os nossos raciocínios clínicos as manifestações clínicas dos tecidos quando a dor é de origem muscular, quando tem uma tensão muscular quando você tem alterações da biomecânica também como com a massagem, ou seja, com os traços massoterapêuticos você pode influenciar nesse sistema de forma básica, o entendimento também das alterações posturais e aí, entender toda essa cadeia lesional e como que funciona o nosso sistema de autocura falando de forma rápida, autocura é da seguinte forma nós damos recurso para o corpo se cicatrizar então quando você está no caminho certo o tempo está ao seu favor quando você não está no caminho certo o tempo está contra você então quando você dá recurso, você facilita as funções do organismo ele entra em autocura, entendeu? nesse momento, aí e depois vamos fazer a introdução da massoterapia vamos entender quando começou, desde os primórdios, os papiros onde começou todo o embasamento científico da massoterapia para depois você entender suas indicações as suas contraindicações e depois os drapejamentos que é cobrir as partes íntimas aonde você vai trabalhar é um curso muito sério porque eu trabalho há mais de 7 anos no mercado já formei centenas de pessoas com esse método de forma presencial e também online e agora eu estou aqui para tirar as dúvidas de muitas pessoas que nos perguntam então eu resolvi fazer esse vídeo passo a passo com o cronograma que dessa forma vai ficar mais organizado para você entender por que você vai fazer a inscrição dessa formação única entende? nesse momento, aí vamos entrar com a classificação das técnicas entender os seus benefícios, as suas indicações e entramos com a manualidade versus a sensibilidade então aí você começa a entender cada técnico de deslizamento corficial profundo, amassamento, compressão, fricção traços de percussão, torções, deslizamentos drenantes aí entra com os amassamentos na modeladora enfim, então nesse momento você fazendo todo e entendendo a manualidade de tudo isso você vai ter um arsenal de técnicas como falamos, como várias ferramentas e aí com o biotipo, com a queixa você vai ter o seu raciocínio clínico, maço terapêutico para atuar na melhor técnica ninguém aqui vai ter receita de bolo começa três traços assim, cinco traços assim isso aí é algo que eu não prezo nas minhas formações bom, aí também temos a massagem nas faces que trabalham tanto as rugas de expressão facial e também dores, como dores de cabeça cefaleias, dores de cabeça no geral a partir dali, começamos a dividir toda a nossa terapia nos pés membros inferiores, no caso das pernas membros superiores, nos braços no tronco, abdômen, face, coluna e entendendo como que você vai estar sempre interligando as três camadas tecidoais as tecas terapêuticas a camada terapêutica, eu gosto de falar a linfática e a modelagem ok? obviamente que a nossa formação tem a certificação reconhecida pelo meu CNPJ que tem o KINAI regularizado para cursos e informações e temos algumas aulas que é importante porque quando falamos na nossa consulta massoterapêutica nós falamos também de linguagem de heranças entender como que as linguagens de programação neolinguística, pessoa auditiva, visual, sinestésica isso vai fazer você se conectar melhor e ser uma autoridade melhor para o seu paciente que é isso que é importante e também livros digitais de anatomia massoterapia, os melhores do mercado então é um curso bem completo, com valor bem acessível e gosto de falar que sou fisioterapeuta, osteopata trabalho 17 anos formado com tudo que eu ensino eu vivo isso constantemente, sou um professor clínico e também ministro curso e formações aulas de graduação e pós-graduação por todo o Brasil bom, é isso aí acabei de terminar o nosso cronograma qualquer dúvida, deixe seu comentário aí ou entre em contato conosco o link embaixo para você conseguir acessar o cronograma e se beneficiar dessa formação, que são 17 anos de experiência aqui ok? fique com Deus obrigado tchau, tchau 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 tchau